Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de praticamente full face de NARS. Eu percebi-me no outro dia que eu estava a fazer stories a sugerir produtos que nunca tinha feito um full face NARS e embora não seja, eu não tenha produtos para um full face completo, eu tenho quase produtos para um full face completo. Portanto, temos base, temos corrector, temos o iconic bronzer Laguna, temos obviamente os batons, tanto os novos Power Matte como os Audacious, temos o Albatross que é o iluminador daqueles Boiled School, a máscara de pestanas, tenho no geral e obviamente o melhor produto de sempre, que é o Primer de Palperas. Temos vários produtos de NARS e então fiz hoje um quase full face de NARS aqui convosco, excepto obviamente as sombras de olhos que não são NARS. Vou-vos dar a minha opinião dos produtos todos que tenho de NARS e dizer os cachorros que eu mais gosto e os que eu menos gosto. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Alright, então vamos começar este quase full face de NARS. Primeiro, vamos começar obviamente com a base e esta não é novidade nenhuma aqui no canal, porque eu já falei dela 50 mil vezes, é desde o ano passado uma das minhas bases favoritas de todo o sempre. Ela saiu acho que o ano passado, ou pelo menos eu experimentei o ano passado, que é Light Reflecting Foundation da NARS, que é esta aqui que deixa um aspecto luminoso, mas de longa duração. Eu adoro esta base, ela apareceu tanto em vídeos de favoritos, como em vídeos de primeiras impressões, como acho que apareceu nos favoritos do ano, é mesmo uma daquelas bases que eu amo. É impressionante porque as bases da NARS costumam correr sempre muito bem para mim e acho que eles são muito bons em bases. A Sheer Glow foi uma das minhas favoritas durante anos e acho que se eu voltar a comprá-la vai ser uma das minhas favoritas outra vez. E esta é maravilhosa, acho que tenho que experimentar, por exemplo, aquela soft matte também. Elas são conhecidas por terem boas bases. Eu amo esta e amo a Sheer Glow. Vamos então começar com esta, o meu tom é o tom Fiji. Vocês encontram na NARS, tanto na Sephora, como na Look Fantastic. Normalmente compro na Look Fantastic por causa dos descontos, mas agora a Sephora também tem feito descontos com a NARS. Portanto, olha, a um sítio ou outro conseguem sempre descontinhos na NARS, que não é uma marca propriamente barata. Bora então começar, eu vou utilizar dois pumps e vamos aplicar no meu rosto. Temos a base aplicada, como vêem, deixa sempre aqui este aspecto luminoso, meio healthy glow. Mais do que healthy glow, é mesmo luminoso, mas muito, muito bonito. Eu sinto que a base dura super bem comigo. A seca é uma base que funciona pelo que eu tenho recebido de feedback, desde que falo dela. Funciona tanto bem com papéis mistas como para peles secas, peles muito oleosas. Eu até sou uma pele, vá, eu já estou mais no mista, mas eu até sou uma pele que, pelo menos na zona T, é bastante oleosa e dura muito bem comigo, sinceramente. Como corretor, há um que é muito famoso, que é aquele Creamy Radiant Concealer, que eu já tive há muitos anos atrás e gosto muito. No entanto, sei lá, pai, há uns 4 ou 5 anos cheio este e eu decidi experimentar e devo dizer que, para mim, sem dúvida nenhuma, que é o melhor corretor em pote que eu conheço. Ele tem um nome que pode assustar a malta desse lado que tem ou a pele um bocado mais madura ou um contorno ocular mais seco. No entanto, eu devo-vos dizer que não têm que ter medo deste corretor. Este é o NARS Soft Matte Complete Concealer. E o nome Soft Matte é assustador para algumas pessoas, mas ele é mesmo um soft matte. Ou seja, em termos de acabamento, não é aquele concealer que fica com um aspecto muito aglow e muito luminoso. Ou seja, se quiserem, unir que exclusivamente para a zona de baixo das olheiras, ele vai tapar muito bem, porque a cobertura é espetacular. Mas não tem aquele efeito refletivo de luz, se é que me entendem. Porquê? Porque ele é mais para o acabamento matte. No entanto, para excelente cobertura, um efeito muito, muito bonito, aveludado, sem ressecar a pele e para corrigir imperfeições ou manchas ou borbulhas na pele, ele é espetacular. Porque como não reflete luz, não traz atenção às nossas imperfeições que ficam bem tapadinhas. Se quiserem para debaixo dos olhos, eu gosto bem do efeito dele, sinceramente, tipo Soft Matte. Mas se quiserem debaixo dos olhos, trazer um extra de luminosidade, podem utilizá-lo para cobrir a olheira. E depois podem pôr, tipo, um concealer mais iluminador para trazer luz ou pôr um pó que tenha, tipo, um subtom mais iluminador para trazer luz. Eu, pessoalmente, eu adoro utilizá-lo, tipo, tanto debaixo dos olhos como em zonas do rosto, com borbulhas ou até... E ele fica bem da bem mesmo por cima de zonas mais secas. Tipo, se tiverem uma daquelas borbulhas que já está com croste, etc. Ele é mesmo suave, é um matte suave, é um bom nome e não é um corretor que resseca a pele. Portanto, olha, é para mim o melhor corretor de tudo sempre. Este é o tom Custard, que é praticamente o tom da minha pele. Ele tem boa cobertura, só dá um toquezinho. Se eu quiser que ele esteja mais o meu tom de inverno, tem que ser um tom abaixo deste Custard. Este Custard é, tipo, exatamente o tom da minha pele. A cobertura dele é, tipo, brutal. Ele é mesmo, mesmo maravilhoso. E eu gosto muito de o aplicar com o dedo, porque como ele é, assim, meio soft matte, meio aveludado, espalha-se muito, muito bem com o dedo. Amo este corretor e ando a dizer há que séculos que vou comprar o meu tom de inverno e só tenho o tom de verão. E é uma pervice, porque eu amo e não o uso mais apenas porque o tom é um bocadinho escuro para mim, para o inverno, como vocês estão a ver. Como todos os produtos da Nars, pelo menos os de pele, eu sinto que a fixação e a duração é espetacular. Este corretor é mesmo top notch. Vou fixar o meu rosto todo com um pó. Por acaso, eu não tenho nenhum pó fixador da Nars, nem solto, nem compacto. Eu tenho a ideia que os compactos são os mais famosos. No entanto, eu quero que vocês desse lado, se tenham algum pó da Nars, seja compacto, seja solto, quero que me digam qual é que é o vosso favorito e se devo ou não experimentar, porque está-me aqui a faltar um pó da Nars, sem dúvida. Vou fixar com outro pó qualquer e voltamos então para o resto dos produtos do rosto. Ok, pensamos então para produtos do rosto, que eu sinto que foram os primeiros e os mais icónicos da Nars. Acho que foi praticamente o que deu a conhecer a marca ao mundo. Foi, sem dúvida, o famoso bronzer, o Nars Laguna Bronzer e o blush Nars Orgasm, que eu já tive e eu disse que ia pedir emprestado a uma amiga minha porque eu tive ideia e acabei por não pedir ainda, porque estou sempre a falar de duplos do Nars Orgasm, que é bem famoso. Eu somente não sou o maior fã do Nars Orgasm, que é um blush rosinha coral com brilho dourado, que é muito bonito, no entanto. Eu sinto que, não sei, eu sinto que é muito brilho dourado para a minha pele e não o adoro, por isso é que acabei por dar, mas é, lá está, são os dois produtos mais famosos da Nars. Laguna Bronzer, eu já terminei um gigante e agora tenho um destes que é tipo, isto não é de viagem, mas é um tamanho deluxe. Pronto, estou a utilizar este neste momento, que foi uma oferta já não sei do quê e como eu tinha acabado o meu grande, ainda no packaging antigo, aquele packaging assim, deste género, estão a ver? Já é uma segunda. É um bronzer que eu acho lindíssimo. O Nars Laguna Bronzer é um bronzer mais acastanhado de frio, mas que tem um bocadinho de brilho dourado, no entanto. O bronzer eu não acho que tenha demasiado brilho dourado, ao contrário do blush, que eu acho que já tem um bocadinho de mais, que eu sei que é para dar aquele aspecto luminoso e tal, mas o bronzer, por exemplo, eu acho que tem um bocadinho de... é a quantidade certa, ou seja, é só uma luminosidadezinha, ele quase parece, na pele parece quase mate e é um tom muito, muito bonito e lá está. As fórmulas em pó da Nars espalham-se super, super bem, é muito, muito fácil de utilizar, tem um bom pigmento, em que não é nem assustador, porque vocês aplicam um bocadinho e fica logo muito a manchar, mas também é facilmente construível para uma cobertura intensa e espalha-se muito, muito bem. São belos pós, belos tons e eu gosto muito dos produtos de rosto deles. O bronzer é brutal. Temos que falar deste iluminador que eu sinto que já ninguém usa este género de iluminadores, mas há uns anos atrás eles eram muito virais. São aqueles iluminadores que eu sinto também que o da Nars era dos mais famosos, senão o mais famoso na altura, que é o Nars Albatross. Tipo, toda a gente conhecia este nome, toda a gente conhecia este iluminador, que aparentemente é branco, mas depois vocês metem na pele e fica tipo um dourado, um dourado amarelado muito intenso. Isto era bué blinding, super metalizado, super falado e era tipo a cena mais trendy há 50 mil anos atrás. No início dos early days de YouTube, sabem? Agora já há meses no mercado, já conhecemos muitos iluminadores assim que parecem brancos e depois ficam com o subtom. Alguns agora já ficam mais rosados, outros já ficam azulados e os iniciais era tipo dourado. Eu sinto que hoje em dia já não se usa muito este género de iluminadores, eu pessoalmente também já evoluí para um gosto um bocadinho diferente, já prefiro coisas um bocadinho diferentes, mas continuo a achar que é um belo iluminador. Eu vou pôr um bocadinho aqui no pincel e vocês vão ver. Ele nunca, em momento nenhum, parece branco. Olhem lá que é imediatamente tipo dourado, sabem? As minhas luzes se calhar não são as melhores para isto, porque parece branco, mas não. É tipo amarelo, um dourado mais amarelo, só que muito, muito refletivo. Estão a ver? Tem sempre este subtom. Que lá está, há uns anos atrás, era tipo mega tendência e agora já não se usa tanto. É o que eu tive a gostar de vez em quando, sabem? Com a luz do dia não fica tão natural, porque não é, tipo, a nossa pele não está glowy com o subtom amarelado, se é que me entendem. Ou seja, isto é um iluminador daqueles que é tipo, não parece que a vossa pele está iluminada de dentro, é tipo, é um iluminador assumido. Eu não sei se preciso explicar bem, mas eu acho que vocês entenderam. Mas é bem bonito. Blush, eu devia estar a aplicar o Nars Orgasm, né? Eu devia ter feito o meu trabalho de casa, mas não o fiz. No entanto, é sim, a maior parte das pessoas desse lado conhece o Nars Orgasm Blush. Eu não sou a maior fã. Portanto, vou aplicar outro blush, vou fazer as minhas sobrancelhas, porque eu não tenho produtos de sobrancelhas da Nars. Aliás, há muitos produtos icónicos da Nars, sobrancelhas. Eu sinto que é uma categoria que eles não exploram muito, ou se calhar eu é que sou ignorante e não conheço muitos produtos de sobrancelhas deles. Se tiverem as sugestões, obviamente, digam-me aí em baixo, porque eu quero sempre experimentar coisas novas e maravilhosas e quem sabe não possa fazer este vídeo daqui a uns meses, já com mais produtos ainda e com sugestões vossas. Anyways, vou fazer estes passos e já passamos então para os olhos. Falemos de olhos e vocês já sabem o que é que eu vou dizendo já. Assim, não precisam estar aqui há muito tempo no canal para saber qual é que é o primer de pálpebras da minha vida, certo? Aliás, eu acho que este vídeo surgiu, a ideia deste vídeo surgiu porque há cerca de uma semana eu tive um código de desconto com a Cefra. Normalmente estas coisas acontecem tipo de vez em quando e eu partilho mais lá no Instagram porque normalmente é um daqueles códigos que dura tipo um, dois dias e ao tempo, o tempo de eu gravar e editar e não sei o que ir por o vídeo, entretanto o código já expirou. Portanto, têm que me seguir também no Instagram porque lá está, quando eu de vez em quando tenho códigos de desconto, é lá que eu digo porque eu não tenho tempo de gravar e pôr o vídeo, etc. Tudo a tempo aqui. Houve um código de desconto da Cefra comigo durante dois dias e tudo da Nars estava incluído nesses 25% ou 30% de desconto, já nem me recordo. E eu falei, obviamente, uma das sugestões de produtos que eu dei foi aproveitarem, obviamente, este primer da Nars que eu acho incrível, é maravilhoso, é o único que funciona nas minhas pálpebras extremamente oleosas. E alguém que me disse Rita, tu tens bem produtos na Nars e estás cheia para falar deste primer, faz um vídeo de full face da Nars. E então, olha, foi assim que surgiu a ideia deste vídeo. Melhor primer de pálpebras de toda a vida, já experimentei vários. Alguns, efetivamente, ajudam a maquilhar já a durar mais tempo, alguns ajudam a que as sombras fiquem mais vibrantes, mas a verdade é que o único que me dura desde o momento em que eu ponho a maquilhagem até tirar, dure a maquilhagem 12 horas, 6 horas, 3 horas, o que for, é este. Portanto, Nars, Matchproof Eyes Shadow Base. Já têm também primers destes da mesma coleção, tipo o mesmo produto com cor. Eu pessoalmente continuo a achar o Translucido, pá, é o melhor porque é muito universal e eu uso isto, tipo em montes de gente, usei-me, usei-me, no kit uso, tenho sempre mais do que um e uso, pué. E acho que lá está o universal, vocês aplicam assim, espalham, eu gosto de espalhar com o dedo e gosto de pôr-me uma camadinha fina de pó por cima, tipo pó fixar e só depois passar, pá, aí um minutinho que vou com as sombras e não mexem. Isto faz quase que uma camada entre o vosso olho e as sombras, uma camada que se fixa com o pózinho. A vossa oleosidade não vem ao de cima porque está esta camada a tapar. Agora, eu devo dizer que em termos de sombras, eu não tenho nada da Nars, eu já tive uma paleta de sombras da Nars, que acabei por dar, já não se... acho que dei numa giveaway, porque pá, eu já experimentei várias sombras da Nars e são ok, por causa que estou a dizer isto, acho que tenho uma individual. Já tive uma individual que era uma castanha, muito famosa há uns anos atrás, era uma castanha com uns brilhos dourados, acho que já fiz de eclatura entretanto dessa sombra. Imaginem, são boas sombras em pó, sim, as em creme nunca experimentei. São boas sombras, se são sombras que valem imenso o valor alto delas. Sinceramente, eu acho que temos sombras mais baratas que valem mais a pena. Portanto, por muito que eu goste da Nars, e vocês estão percebendo por este vídeo que eu adoro na Nars, acho que as sombras em pó, não é que sejam más, se vocês as tiverem vão ficar bem servidos com elas e vão conseguir fazer um belo look de olhos, mas não acho que, tipo, não acho que seja daquelas sombras caras que eu digo, vão, corram, comprem. Não, não acho. Portanto, olhem, não tenho aqui sombras da Nars, não tenho nem paleta, nem sombra individual, embora eu já tenha tido. Umas sombras que eu gostei muito, que já experimentei de uma amiga minha e que acho que sim, aí já temos um fator de diferente, algo diferente. São as sombras, umas redondas, que são, tem um acabamento tipo cristal, diamond, não sei o quê. Eu vou por aqui as sombras que eu estou a falar. Eu experimentei uma rose gold dela, que ela emprestou-me há muito, muito tempo e acho que até, não sei se não apareceu num vídeo, já não me recordo. Temos assim uns acabamentos diferentes e acabam por ter duochromas, muito metalizados, pronto. Aí, ainda vai que não vai. As sombras em pó normais. Eu, sinceramente, faço, não acho incríveis. Portanto, olha, eu vou fazer um look bem simples de olhos com outra coisa qualquer e passamos para a máscara de postanas. E fica só a faltar os lábios, que é, na verdade, a categoria que eu tenho mais produtos. Vou fazer isto e já volto. Então, fiz um look muito simples com castanhos. Utilizei para a arcade, aproveitei para utilizar o Nars Laguna e depois tipo pus umas sombras mato, castanhas. E como canto interno, utilizei o iluminador o Albatross, que eu esqueço-me sempre que ele é maravilhoso como sombra de iluminar tipo canto interno. Vamos então aplicar a Nars Climax Extreme, que a minha está tão, tão, tão seca já. Mas bem, só para vos dizer que a escova é assim, grandalhona daquelas, que tem tipo pelos sem ser borracha. É tipo os pelos à antiga, digamos assim. E dá um volume intensíssimo, super... E deixa as postanas super, super pretas. A máscara, a escova, é um bocadinho grande. Eu preferia que fosse um bocadinho mais pequena, mas eu tenho os olhos pó pequenos. No entanto, o efeito de volume que dá é espetacular. Vou então aplicar e tentar aplicar o que conseguir, visto que ela nunca vai ficar como fica quando está nova, porque está mesmo a terminar. É só para vocês terem uma ideia e passamos para os lábios. Olhos determinados, a mesma máscara de pestanas, estando mesmo no fim, sinto que consegui ficar com um aspecto bem intenso e volumoso. E a máscara já está mesmo no fim, sabem? Que é mesmo aquela... Eu acho que esta foi a última utilização. Olhem, reparem, eu a tentar há bocado construir a segunda camada, comecei a rodar nas paredes e vejam. Já está mesmo seco, seco, seco. Anyways, é uma excelente máscara de pestanas. Passamos para os lábios e devo dizer que, antigamente a NARS era muito famosa pelos lápis, que eram os matte lip pencils. Eu não tenho nenhum dos matte, tenho um dos satin, que eu quis comprar um dos satin. Não sou o maior fã. Tenho, na verdade, um velvet lip gloss em pencil e tenho um satin lip pencil. Este é full size e este é um mini. Eu sinto que isto é capaz de já não existir, mas também não perdem muito, porque estes eu não amo profundamente. E os satin, e dei aspas-aspas, eu sei que os matte ainda existem, os satin não tenho a certeza. No entanto, esta é a cor, Isabela, acho eu. Este, yeah, não, Isola Bella. Tem os dois um aspecto muito parecido, tanto o gloss como o satin. Não amo estes. No entanto, os batons em si já é outra história. Eu encomendei, na altura, quando estes, os audacious lipsticks da NARS saíram, que ainda existem, eu achei que não há em todo lado. Os audacious são estes assim, todos pretos, que são magnéticos. Eu encomendei um que tem, eles têm os nomes de mulheres, cada cor tem o nome de uma mulher. E eu encomendei o Rita, que chama-se mesmo Rita ao batom, e é um vermelho magnífico. É um vermelho perfeito. É lindo, lindo, lindo. E mais recentemente, se iram estes, que vai ser o que eu vou usar hoje, porque fica bem com este look. Estes se iram há muito pouco tempo, eu testei aqui no canal de um vídeo de primeiras impressões que eu posso pôr aqui, que são os Power Matte Lipsticks. Estes Power Matte Lipsticks são assim, tipo numa barrinha mais fina. São de acabamento matte, mas fixam-se e não transferem. Vocês aplicam como um batom matte em barra. Ele é muito cremoso e é voludado ao aplicar. Depois, sei lá, passado dois minutos, vocês começam a sentir ele a secar. Este é o fão de Thunder Kiss e é este rosa mauva assim, lindíssimo. E fica, então, o look terminado. Não tenho nenhum lápis de lábios, porque também não tenho noção se são bons ou não. Portanto, olha, ficamos pelos batons e este é lindo. Tenho que vos dizer uma coisa, se vocês têm estes batons, que é, trabalhem rápido ao aplicá-los, porque quando ele se começa a secar, depois já não conseguem passar uma segunda camada por cima, quase que derrapa, porque já está, tipo, com um acabamento mais pó seco. É muito estranho. Parece quase uma fórmula de batom líquido matte, mas é em barra e vocês tentem mesmo ele a fixar-se e a ficar com um aspecto, assim, matte e aveludado, mas sem ter aquele acabamento de pó, mas ao mesmo tempo está seco. É estranhíssimo. Adoro a fórmula, muito única e adoro a duração. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Como perceberam, eu sou muito fã da marca. Não tenho todos os produtos e não foi exatamente um Full Face de Nars. É uma marca que eu adoro. Quero, sem dúvida, experimentar mais coisas e quero saber, em baixo nos comentários, as vossas sugestões de produtos da marca que adoram, quero saber os vossos favoritos da Nars Cosmetics, em baixo. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever para ter o canal e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí